Eu já sei o que é que tu queres. Queres que cante-te uma cantiga, não é? Vou-te cantar uma cantiga que vem no meu próximo disco. Chama-se-se Sou Eu, o Teu Bandido. Não me chames um bandido, meu amor Porque o meu crime é lindo, é assim, senhor Serei culpado de tudo o que tu queres Até de ser o homem que não queres Já não como e hoje já não durmo só por ti E até mesmo da prisão eu fugi E tu não me olhes com esses olhos de bebê Levanta-me as putas das patas bem de pé! E aí E aí E aí